Fala galera, Lelo por aqui, e no vídeo de hoje chegamos nas 18 semanas de gravidez, hoje, no dia que estamos gravando, gravando, bem hoje, chegamos nas 18 semanas E o que eu já vi e quero compartilhar com vocês, é que se não está mexendo ainda, já vai começar a mexer, não se preocupe Mas nós vamos ver isso com a mamãe, porque ela já me disse que sentiu algo Então chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo E aí mamãe, nos conte um pouquinho das 18 semanas, está mexendo ou não está mexendo nessa menina Amélia? Então, esses dias eu falei que eu achei que eu tinha sentido, é bem pouquinho assim, uns tremorzinhos que eles falam da borboletinha, né? As pessoas falam assim, e muito parecido de quando eu sentia, claro, eu disse, né? Mas agora eu vi no Baby Center, então, que as 18 semanas, 190 gramas estava marcando, né? E o doutor disse que, tipo, é mais perto de 200 gramas que a gente consegue sentir bem, né? Porque eu disse pra ele que eu achava, mas eu não tinha certeza, né? E aí ele disse que sim, que é provavelmente, mas que certeza mesmo, então, mais perto de 200 gramas, né? E agora, então, daí eu vi que está marcando 190 gramas na Écuda, então, semana passada ela estava com 182 gramas, mas eu acho que sim, eu acho que é E pra mim o doutor disse assim, você ainda não vai sentir só depois, eu acho, das 20 semanas, né? Ele, o que ele falou? Ele falou o próximo negócio? É, não te preocupa, você ainda não vai sentir, eu pensei, claro, né? Não, acho que depois das 30, é tão pequeno, tão longe? É que eu acho que ele quis dizer, não, ah tá, tipo, de botar a mão na barriga, mas eu acho que ele quis dizer também que tu vai sentir de eu te incomodar Ah, isso eu já estou sentindo, é, isso eu já estou sentindo, olha aqui, que diazão, deixa eu mostrar pra vocês Domingo de manhã, 8 graus, mas por isso que a gente está trancado aqui dentro, né? Se bem que eu acho que já está um pouco mais agora, mas olha que dia lindo Muito top, Clarinha está dormindo ainda Nós estamos tomando um cafezinho, ó, não sei de onde é que você está olhando, mas talvez você nem sabe o que é isso Não sei se isso é comum em todo o Brasil, em todos os países Se chama fogão, é lenha, e aqui como faz muito frio, a gente derrete, né? Bota muita lenha lá dentro, queima e esquenta toda a casa, dá para fazer uma comidinha em cima Hoje a gente acordou mais cedo, agora, é, se bem que agora já é 9 horas Mas a gente acordou, acho que é umas 8, não é o normal de acordar isso, assim, domingo, né? 8 horas, não Tomando um cafezinho Lendo sobre a Amélia No Baby Center Se você ainda não me segue, também lá no Instagram Lelo por aqui Eu acho que está no canto da tela, vou colocar aqui no canto Arroba Lelo por aqui Porque lá no Instagram a gente coloca muitos stories do dia a dia Muita comédia, muitos reels Então, corre lá, quando acabar o vídeo, nos siga por lá também Tá? Tem no TikTok, tem no Facebook Tem tudo que é rede social aí tem Então, corre lá, nos siga por lá também Já se inscreva aqui no canal Isso aí, se inscreva no canal Nos ajuda a crescer E a gente quer até gravar um vídeo daqui a uns dias Está chegando a nossa carta A famosa carta do Google Porque a gente já monetizou o canal faz algum tempo Mas, daí eu vou explicar melhor naquele vídeo Só para antecipar aqui Quando monetiza Tu precisa chegar em algum valor ali de dólares Para eles te enviar uma carta Que vai ter um código dentro E você concluir essa configuração E está a caminho essa carta Glória a Deus Então, a gente quer gravar daqui a uns dias quando ela chegar Para você não perder esse vídeo Você precisa se inscrever Tá bom? Conto com vocês Outra coisa que eu estava lembrando Que a gente não falou no último vídeo Dessa última eco Foi sobre a amamentação Faz um tempinho que eu não falo sobre a amamentação, né? E do tanto que eu queria Daí na última consulta Eu lembrei de pedir Quando o doutor falou das vitaminas Eu lembrei de pedir Sobre a amamentação Se tivesse algo Preciso lavar os cabelos Todo vídeo ela fala isso Se tivesse algo para fazer Assim, desde agora, né? Relacionado à amamentação Eu disse para ele Que da outra vez eu não amamentei E que agora eu queria muito E ele até foi bem sincero, assim, né? Tipo assim, ele não Não pintou algo assim lindo, né? Que a amamentação eu sei, né? Que é difícil, as pessoas falam E ele logo foi sincero quanto a isso Ele disse Como é que ele disse ainda? Vamos tentar Mas quem sabe não vai ser assim Essa coisa linda Que tu tá pensando, assim, né? Mas eu sei a dificuldade, né? Mas eu acho que vai de casa a casa Mas eu acho que vai de casa a casa Mas não podemos, né? Tem gente que amamenta e ama E não sofre nada Mas tem gente que sofre muito Que ótimo, que bom Vamos tentar Ele disse E daí eu disse Pois é, então A experiência da fórmula Eu já tenho, né? Com a Clara Então agora eu queria a experiência De uma amamentação eficaz, assim Que fosse realmente durar E que fosse, né? Que fosse realmente boa pro bebê Porque da Clara O pouco tempo que eu fiquei Amamentando ela Na verdade ela tava perdendo peso Só chorava e tal, né? Foi difícil E... Então falando de cedera da amamentação Eu pedi pra ele E daí ele disse assim Que agora não tem o que fazer A partir de 30 semanas Não, 36 semanas Bem no final Que agora, assim Nada pra fazer com uma mama Nada, nada, nada A partir de 36 Ele disse que a gente Começa a preparar E começa a ver algo Pra amamentação Eu achei que pudesse estar Relacionado a essas vitaminas Que ele deu, né? Porque eu acho que a Nutri Falou da importância Do ômega 3 Pra amamentação E é isso que eu tô tomando Também, né? Mas ele disse que não Que agora não Não tem nada pra fazer Só a partir de 36 semanas E a história do sol Nos peitos Agora eu não consigo mais, né? Fazia no apartamento Aqui não tem como Mas enfim Tem um tempinho Então ainda pela frente Daí só depois Pra pensar Nesse preparo Alexa, qual temperatura? No momento Está fazendo 10 graus Celsius Durante o dia A máxima Será de 23 graus Depois que eu dou um monte de detalhes E agora eu subiu 2 Quando eu acordei Estava 8 Acho que tá frio ainda 10 graus aqui Deixa eu mostrar E nós estamos vivendo aqui No Rio Grande do Sul O inverno Bem louco Bem estranho Porque Isso aqui Hoje era normal Nos outros invernos Tá fazendo Temperatura Até negativa, né? Não é só hora É só hora não Mas de manhã Menos 1 Menos 1 Menos 2 É normal E a gente tá com essa Tipo vai dar 23 graus Essa semana Tava 30 graus E eu quero falar A gente já morou Naquele apartamento Eu acho que Mamãe, nós não tinha Canal ainda, né? Não Não, né? É 2017 A gente morou Naquele apartamento Depois a gente se mudou Pra um outro lugar E agora a gente mora aqui Eu já mostrei pra vocês Os outros vídeos Que aqui vai ficar de quiosque Nós vamos iniciar Essa semana a construção Aqui na frente Então voltamos a morar Do lado Da onde a gente morou Em 2017 E a Amélia Está a caminho Esse foi o nosso vídeo Galera Espero que vocês tenham gostado Vídeo de 18 semanas De gestação Se você quer acompanhar Mais desse nosso Diário de Gravidez Se inscreva no canal Se você gosta De muita comédia Muito meme Vlogzão Se inscreva no canal Pra não perder nada Beijinhos Tchau, tchau Mamãe Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau